Eu estou como coordenador da Casa do Olhar, tenho uma equipe que trabalha junto comigo e aí a gente toma conta também do saguão da prefeitura e do salão de artes, que é desde escolher curadores, escolher artistas, participo de eventos, de exposições, tenho meu trabalho como artista plástico. Toda a minha vida me influencia muito através da arte e eu acho que um ponto de escape, de você fazer isso se multiplicar, é quando eu dou aula. Já desde 2000 que eu entrei na Abra, foi o ano que eu comecei a dar aula, aprendi na Abra esse método individualizado, vi que ele vai muito de encontro, a necessidade do aluno de verdade, que é quando o aluno já vem com uma ideia na cabeça, eu quero trabalhar em tal departamento, então vamos aprender o que é clássico, vamos aprender o que é acadêmico, dentro disso vamos trabalhar o que você veio buscar e isso é o ensino individualizado. O principal é educar, entendeu? E preparar o aluno para a vida. Essa preparação exige várias ferramentas. Tem a ferramenta física e tem a ferramenta intelectual. A ferramenta física, que são os materiais e o ensino de se trabalhar com esses materiais, a gente vai construindo com o tempo. E o intelectual é muito a criatividade mesmo, tá? Então essa responsabilidade é ser o mediador. A gente estimula a criatividade em primeiro lugar, o novo, o contemporâneo, entendeu? O que é atual. Então todos os professores estão sempre na mesma linha para trabalhar. Não é uma receita, e sim uma atitude. Todos estão com uma atitude de dar aula que é muito rica. Todos os meus alunos, quando eles me procuram, eles me procuram muito no âmbito de se profissionalizar. Eu tenho um nível de cobrança que eu tenho para todos os profissionais da área. Eu levo isso para a sala de aula. Eu sento do lado do aluno e nós vamos construir juntos a profissão dele. Tenho liberdade para poder ensinar de um jeito legal. E isso me deixa muito feliz. E eu não troco hoje de escola para poder dar aula. Eu gosto da Abra. É o meu lugar. É a minha segunda casa profissionalmente falada. E aí E aí E aí E aí Tchau.